Quem vai marcar quem? O colega pediu a bola, você já tem que dar nele. Ele pediu, você já sabe onde ele está, como ele está. Então, olha os outros, vê que o outro está em melhor posição. Ele chamou a atenção, dá no outro. Ou ele passou pedindo, vê que está no mano a mano. Dá em cima, aí ele vai embora, vai em direção ao jogo. Tá bom? Sempre em direção ao jogo. Vinicius Iago, pega a bola na lateral, corta pra dentro, vai aparecer jogado. Trabalha um dois rápido, aqui atrás, calma, tranquilidade, sem brincadeira. John, cuidado com essa bola virada, tá? Levanta a mão da cabeça, trabalha curta. Ah, curta, ninguém apareceu, tem que dar alonga. Então, meu irmão, dá alonga ali, vá no alto pra eles pegarem a bola. Ou lá no altão, mas bem firme mesmo. Cuidado pra atravessar essa bola, tá? Escanteia a nosso favor. O Brandão vai pegar o Patrick, ele não é bom. Então, se ele vai pegar o Patrick, ele morreu na jogada em termos, vai sobrar pros outros. Então, deixa ele em cima do Patrick, os outros se posicionam bem, deixa ele a bola toda hora. E a nossa contra-agente, pega ele. Ele não pode pegar essa bola, tá? Galera, é o jogo. Vocês não queriam isso? Tá aí, só depende de vocês. Só depende de vocês. Enquanto só depende da gente, tá bom. Eles têm dois, entre os três, quatro primeiros na artilharia. Então, a gente tem que ter calma, cautela. Não sei quem é. Pode ser que seja o nove. Deve ser um atacante, um do meio, um atacante. Então, a gente tem que ter muita atenção em cima dele. Muita, não é pouca. Pega, só pega, um sobra. Dois pega, um sobra. Sempre tem que ter sobra. Não quero linha. Esquece de linha. Tá? A não ser que o cara puxou aqui um sozinho, aí sai. Fora isso, não quero linha. Sempre marcando, sempre sobrando. Ok? Vamos embora, galera. Vai em cima, hein? Se Deus está comigo, contra mim, ninguém será. Se Deus está comigo, contra mim, ninguém será. Força! Força! Terminação! Terminação! Um, dois, três, vai! Vamos embora!